Notícias do Brasil e do Mundo Bolsonaro é mais uma das pessoas atingidas pelo novo coronavírus no Brasil. O presidente confirmou na tarde desta terça-feira que testou positivo para a Covid-19. O vírus Sars-CoV-2 infectou 11.641.648 pessoas em todo o planeta, desde o início do surto da doença em janeiro, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. A Covid-19 também causou as mortes de 538.780 pessoas. Enquanto isso, o Brasil avança na reabertura da economia. Apesar das 65.487 mortes e 1.623.284 infecções no país, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde nesta segunda-feira. São Paulo retomou serviços de bares, restaurantes e salões de beleza, com uma série de regras que incluem funcionamento por 6 horas e 40% da capacidade. Mas o público não correspondeu às expectativas. especialistas temem que o relaxamento maior da quarentena agrave a crise no país, após um fim de semana de praias lotadas e bares agitados em outras cidades como o Rio. Notícias do Brasil e do Mundo. A noite vai cair do mais e viro. final de semana, já tô quase saindo, só não vou te acabando, trocando ideia, pois estou conectado. E aí, Lio? E aí, o rolê tá armado, ouvindo o som que a todos contagia e nos faz sentir um momento de alegria. Eu vou chegando, eu vou entrando, um beijo nas minas, um abraço nos bancos, descontraído os estancos e não tem hora pra parar. Todo estresse acabou, a noite vai começar. Quero você bem mais perto de mim, sempre quero assim, se sente muito ruim. Chega comigo e vem se divertir. A vida é um minuto e eu só quero sorrir. O som da noite que toca no bolê. É no branco, não marca o som do bom pra você. Vem, vamos curtir, fazer um brinde a tudo que há de bom. O sol irá surgir, quero dançar com você, este som. A noite vai. O sol irá surgir, quero dançar com você, este som. A noite vai. Hoje está, noite gostou, a luz está alta e os irmãos a fim de dar um rolê. Vamos andar, circular, vendo o que vai dar. E aí, Smokey D, pronto pra noite eu tô, vamos chegar, nego. Ponto o som, faço um clima, enfim, ela chegou. Na caramba, o som alto, falando de batente. O som é pesado, o chão tá tremendo. A noite é uma criança e eu chego bem. Boa tarde, pessoal. Começa mais um programa Educação e Outras Conexões com a nossa linda professora Anair Novaes. Tudo bem com você, professora? Boa tarde, Rick Bastos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Deise e Benedito. Sim, está tudo bem comigo. E com você. Tudo bem, graças a Deus. Hoje temos um programa muito especial com uma pessoa também muito especial, muito querida, uma amiga de muitos anos, uma militante das questões raciais, uma militante da questão de gênero, uma mulher extremamente empoderada. E eu estou falando de Deise e Benedito. Tudo bem, Deise? Tudo bem, minha querida. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho, pela consideração. Muita saudade de você, da minha terra e de todo mundo que eu não vejo há muito tempo. É, nós também estamos com muitas saudades de você. E venha logo para São Paulo, mas deixa essa pandemia passar, né? É, quando passar, quando passar eu volto. Preciso ir no mesmo ensaio do meu vai-vai, entendeu? Curtir meu bom samba. Quando passar isso tudo eu volto. Perfeito. Bom, nós vamos ao nosso programa Educação e Outras Conexões. Eu hoje estou com a convidada, é Deise e Benedito, e nós vamos falar de violência em tempo de pandemia. Mas como é de praxe, e sempre eu faço a mesma pergunta, para que as pessoas saibam quem é Deise e Benedito? Está me perguntando para mim? Estou, estou perguntando para você. Então, eu sou ativista do movimento negro desde os anos 80, desde 84. Fui uma das fundadoras de Galedesito da Mulher Negra, também fui diretora na Fala Preta, Organização de Mulheres Negras, e fiz parte também como voluntária da Pastoral Cacerária e da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da UAB nos anos 90. E desde os anos 90 eu comecei a trabalhar também com a questão de política criminal e penitenciária, uma vez que eu era funcionária do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, da Vale de Execuções Penais, onde eu era escrevente técnico-judiciário. E aí eu juntava a questão racial com a questão das execuções das penas e das sentenças e com o recorte da população negra. E a partir daí, teve o massacre do Carandiru em 1992, eu já fazia inspeções em distritos policiais, mas aí eu tive como, literalmente eu falo, que eu tive um batismo de sangue, porque um dia depois do massacre do Carandiru, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da UAB, eu entrei no Carandiru um dia depois do massacre. Então, a partir daí, eu continuei trabalhando na esfera de direitos humanos, política criminal e penitenciária, relações raciais, fazendo uma interseccionalidade entre tudo. Atualmente, há nove anos, já estou trabalhando, eu moro em Brasília, e recebi um convite para trabalhar aqui em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, na época da ministra Maria do Rosário, para trabalhar com política criminal e penitenciária e relações raciais. E depois, eu fui diretora do Departamento de Promoção e Defesa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e passei no seletivo interno para perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, onde eu fiquei por quatro anos como perito. Agora, eu sou mestra, a minha graduação é em Direito, sou mestra em Criminologia e Direito, e atualmente eu trabalho com o Segurança Pública e Direitos Humanos na assessoria do PSOL, na Câmara dos Deputados, continua ainda na área que envolve o Segurança Pública, a população negra e Direitos Humanos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Deise. O que é ser uma perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura? O que é uma perita nesse sentido? Uma perita nesse sentido é trabalhar, uma das coisas é a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele foi criado a partir da Lei de Prevenção e Combate à Tortura de 1997. Não sei se você está lembrado, outras pessoas que estavam lembradas, houve uma grande mobilização, principalmente por setores ligados à questão de direitos humanos, aos preços políticos, como a questão da prevenção e combate à tortura e a punição àqueles torturadores da época da ditadura militar. Coincidentemente, quando estava toda essa mobilização, houve aquele caso da favela naval em Diadema, onde o Josino foi morto por um policial que espancou, que bateu, e o Josino era negro, trabalhador, vindo do trabalho, foi abordado pela polícia, ele e mais quatro pessoas, e ele, além de apanhar da polícia, depois ele foi morto pelo famoso Cabo Bruno. Esse caso, como foi naquela época, em 1996, visto a Olhos Nú, que foi filmado em tempo real e passou no Jornal Nacional, teve uma repercussão muito grande. A partir daí, o caso do Josino também foi um dos motivos da federalização dos crimes de tortura. E, a partir daí, de uma das recomendações do senhor Nádio Robley, quando veio das Organizações das Nações Unidas, do alto comissariado, veio fazer uma visita no Brasil, visitar as prisões e os hospitais psiquiátricos, uma das recomendações é que, diante do caos desses espaços de privação de liberdade, onde ainda se via pessoas sendo torturadas, violentadas, mortas no interior dos estabelecimentos, precedidos da tortura, que o Brasil, então, criasse um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, com peritos, para que pudesse investigar, fazer inspeções, fazer relatórios, investigar, denunciar para os órgãos internacionais a existência de tortura no Brasil. Então, a partir da lei de 2013, de 2013, de 2013, sancionada pela presidência Dilma, foi quando essa situação toda foi discutida novamente na Câmara dos Deputados, e aí foi criada uma lei que criou um mecanismo de prevenção e combate à tortura, composta por 11 peritos, onde eram respeitados os critérios de gênero, raça e experiência na área de prevenção e combate à tortura, principalmente conhecimento em locais de privação de liberdade. Então, como eu já tinha, desde 90, eu já tinha conhecimento de estabelecimentos prisionais, desde os distritos e outros presídios que eu já conheci, então, eu fui aprovada e fiquei, o meu mandato foi de quatro anos, ele venceu o ano passado. Então, a função de um perito é não só visitar esses locais, os locais de privação de liberdade é o seguinte, é presídios, é manicômios, é comunidade terapêutica, é hospitais psiquiátricos, é asilos, é abrigos de crianças, todos os lugares que as pessoas, por uma sanção, estão privadas de liberdade, são locais de privação de liberdade. Então, a gente visitava todos os lugares, tanto é que em uma das minhas visitas, que eu fiz em São Paulo, nós visitamos o presídio Romão Gomes, que é lá na Cantareira, que é um presídio só de policiais militares. E quando eu estive nesse presídio, eu e mais três amigos dos meus peritos, o diretor de estabelecimento chegou e falou, mas vocês são de direitos humanos? vocês vão vir inspecionar os presos? Aí ele me olhou assim, é isso mesmo? Eu falei, é, por quê? O fato de serem policiais que estão presos, deixaram de ser humanos? Entendeu? A gente faz inspeção em todos os lugares e não poderia deixar de inspecionar as condições que se encontram, mesmo os policiais militares que cometeram crimes ou estão sob sanção de serem investigados e ver as condições em que eles estão. Então, uma das coisas que um perito faz é ver as condições estruturais da prisão, ou do manicômio, ou do asilo, ou do abrigo, verificar a questão da alimentação, a questão da saúde, verificar se essas pessoas são tratadas como reza, os regramentos jurídicos e legais, principalmente os manuais de direitos humanos. Então, a nossa função de um perito é justamente isso. Depois a gente faz um relatório, encaminhava para o governador, para o presidente do Tribunal de Justiça, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, notificando todas as irregularidades que nós encontramos e também mandávamos para o Alto Comissariado das Nações Unidas, para que eles ficassem sabendo as irregularidades que a gente encontrava dentro desses estabelecimentos. Então, a questão de... A área de idosos, então, é uma questão terrível, as pessoas não têm ideia o que é idosos dentro de espaços de privação de liberdade. Semana passada mesmo, em São Paulo, estourou um local de privação de liberdade para idosos, um centro de cuidados do idoso, em que as pessoas eram espancadas, misturadas, pouca comida, quer dizer... E isso acontece no Brasil inteiro, como as comunidades terapêuticas, aqueles lugares mais afastados, que as pessoas vão para aquele lugar para fazer um tratamento de dependência química, e muitas vezes as pessoas ali sofrem humilhações, são torturadas, são obrigadas a ouvir determinado tipo de música, entendeu? Quer dizer, são várias formas e métodos hoje de tortura, e sem contar os presídios, que já são locais de privação de liberdade, e em si já é um lugar torturante, principalmente para as mulheres, que são mães, as mulheres grávidas, então a questão da tortura, você não pode hoje, você não encontra as pessoas de cabeça para baixo, mas você encontra as pessoas em condições terríveis, entendeu? Questão de alimentação, questão de saúde, questão de amamentação, questão de espaço físico, então uma série de coisas fazem parte de um cenário de tortura, e eu habitualmente, eu tenho o hábito de falar que a questão da tortura no Brasil, quando a gente vai discutir tortura, a gente tem que revisitar a história. Exatamente. E revisitando a nossa história, eu sempre falo que o Brasil foi um país que foi invadido por europeus, principalmente portugueses, que já tinham a tecnologia da questão da violência e da tortura. Então, os primeiros torturados foram os povos indígenas, as primeiras torturadas foram as mulheres indígenas, os primeiros jovens aprisionados nesse país foram os jovens indígenas, os primeiros torturados foram os jovens indígenas nesse país e os idosos. Depois, veio a saga da população africana, jovens africanos para o Brasil, em que tiveram as práticas de tortura mais sofisticadas ainda, porque eles eram submetidos a um trabalho humano, desumano, degradante, cruel, precedido de maus trafos. Então, eu falo que o momento, o início do processo de torturar corpos africanos no Brasil é desde o embarque na costa da África, quando eles vinham amontoados dentro dos porões de navios, uns amarrados aos outros dentro do ferro, não tinha refrigeração, não tinha ar, não tinha uma alimentação digna, não tinha água, muitos contraíram uma série de doenças como escorbutos, sarna, bronquite, tuberculose, tifo, uma série, malária, uma série de doenças e eram jogadas ao mar conforme iam ficando muito doentes ou então mortos ou semi-mortos. Então, os tubarões muitas vezes seguiam os tumbeiros, os navios negreiros em busca de alimento, porque eles sabiam que no lugar que tinha 300, eles tinham 400, 450 jovens. Então, os que chegavam aqui, os que estavam ainda com algumas doenças, sinalizando alguns traços da doença, ficavam em quarentena até que melhorassem para que pudessem ser levados para os postos de venda, para os leilões de escravos. Então, quer dizer, só esse processo de dois meses dentro do tumbeiro já era uma tortura. Chegando aqui, ainda ia para a quarentena. Depois ia ser vendido, depois ia ser marcado com ferro em brasa, com a inicial do nome do senhor. E todas as serviços do processo da escravidão. Então, a tortura se instalou nesse país, no momento da chegada dos europeus, se intensificou assustadoramente com a população africana, principalmente nas fazendas. E quando eu falo de tortura, era tortura nos escravos, nas escravas, e sem contar que muitas vezes as sinhás, as sinhás também amputavam os dedos, arrancavam olhos, arrancavam os dentes, bico de seios, daquelas escravas muito bonitas que podiam provocar os desejos do senhor. Então, a tortura no Brasil faz parte da estrutura brasileira. A violência no Brasil faz parte da estrutura de construção e desenvolvimento desse país. E quando a gente pensa nesse processo todo histórico de violência, eu penso na lei da vadiagem, eu penso na criação dos manicômios, que nascem a partir do processo da escravidão, como é pensar violência hoje em tempos de pandemia, porque você falou da quarentena no período da escravidão, e hoje a palavra nos remete nesse momento de isolamento também é quarentena. Qual é a corretação que nós fazemos entre o passado e o presente? Olha, o Brasil, secularmente, ele foi um país que erdeu-se pela violência, né? Quando você começa matando indígenas, depois você escraviza africanos, você, né, para obter a força, a determinação do trabalho, né? Você passa por uma, subestimar essas pessoas a uma humilhação e a violência com o processo contínuo. Então, a violência do Estado no Brasil sempre aconteceu, tanto é que durante o processo da escravidão no Brasil, o Brasil foi regido pelas ordenações filipinas de Portugal, que estipulava até 300 chibatadas, se fosse o caso, você imagina, você dá 300 chibatadas numa pessoa. Os escravos que se rebelassem contra o seu senhor também eram mortos ou então eram banidos e iam para uma fazenda sofrer muito mais do que já sofriam onde eles estavam, quer dizer, os castigos eram muito grandes. E eu tenho o hábito sempre de dizer que a escravidão no Brasil foi uma execução de uma sentença sem ter um crime. A escravidão foi uma execução de uma sentença sem ter crime. Porque você tirou a coisa principal do ser humano que é a liberdade. E aí todo o processo, todo o processo da escravidão no Brasil e o processo de rebeliões no Brasil, e foram vários rebeliões que os escravos fizeram, desde Palmares, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Búzios, quer dizer, teve inúmeras revoltas, Malês, teve inúmeras revoltas do Brasil contra o processo escravista. Então, eu escrevi, não, não foi uma coisa serena que os escravos aceitaram, não, sempre tinha o objetivo da compra da carta de alforria, que era a liberdade intensa, onde as mulheres negras tiveram um papel fundamental, e quando eu falo das mulheres, eu falo de Esperança Garcia, pelo exemplo, que em 1770 escreveu a primeira petição ao rei de Portugal pedindo o fim das práticas de maus tratos, espancamentos e torturas nos seus filhos e maridos. Depois nós tivemos a Irmandade da Boa Morte, que as mulheres do recôncavo baiano que se dedicavam, aquelas que eram escravas de ganho, em juntar dinheiro para comprar a carta de alforria dos seus filhos, dos maridos, para dar um enterro digno, que ressignificaram a prática das religiões de matriz africana, isso em 1830, onde não se imaginava que mulheres africanas e mulheres negras poderiam se organizar enquanto mulheres abolicionistas, e eu respeito demais a Irmandade da Boa Morte, que ainda existe com mais de 200 anos, que é a primeira organização de mulheres negras das Américas nesse continente. E aí, quando você fala dessa violência para os dias de hoje, com pós-abolição, você tem também o desenho de uma identidade criminosa negra, principalmente que ela surge no período da escravidão, principalmente quando antes de Gobinor, de Lombroso, de Nina Rodrigues, você já via aqueles anúncios nos jornais da época, procura-se escravo, pele escura, ossos largos, manca de uma perna, tem traços de nação num rosto, é ladinho, sempre vinha. Se você olhar esses anúncios antes de Lombroso, que já é 1870, antes de Gobinor, 1870, antes de Nina Rodrigues, bem antes de Nina Rodrigues, você já tinha um desenho de uma identidade criminosa e perigosa, porque você identificava o escravo como uma pessoa perigosa, ele fugiu, ele é perigoso, quer dizer, você tinha que manter essa pessoa em prisão, em aspas, mantê-lo escravo, e se ele fugisse, ele tinha que ser capturado, que é um dos termos até hoje usados pela polícia, a divisão de captura, captura, capturar o escravo, buscar o escravo, e aí você tem essas relações ainda nos dias de hoje. E uma das outras, outra coisa também interessante, que também o mesmo era utilizado para as mulheres, procura-se, e aí, com todo esse processo da violência, da escravidão, dos castigos, que era a coisa de usar aqueles grilhões quando fugia, de usar grilhão, bola de ferro, com aquelas guilandas no pescoço, ou mesmo um básico era de Flandres, que era justamente de ferro, para impedir que o escravo ou escrava comece, se saísse na rua todo mundo saber que era escravo fujão, que eram as marcas da fuga, as marcas da fuga associadas à criminalidade, associadas à periculosidade, associadas a uma maior vigilância sobre aqueles corpos. E aí você vê que com o processo do final da abolição, o que é que você tem? Dois anos depois, você mesmo falou, em vez de você pensar políticas públicas para a população negra, seria reinserção no mercado de trabalho, capacitação para o novo mercado de trabalho, inclusão na escola, principalmente, porque a maioria dos escravizados eram analfabetos ou no curso de artes e ofício ou qualquer coisa semelhante da época, não. Você, em menos de dois anos, você já tira da gaveta a reforma do Código Penal de 1890. E esse Código Penal de 1890, ele vai fazer o quê? Ele vai proibir a vadiagem, ele vai proibir os jogos de capoeira, ele vai proibir práticas religiosas que eles chamam de feitiço, ele vai também proibir que as pessoas peçam esmola na rua, porque é uma série de coisas e quem é que é o atingido por isso? É a população negra. Então, você tem um processo de vigilância sobre a população negra constante, todo o período da escravidão de mais de 300 anos, o pós-escravidão, que é no processo da abolição. E aí, quando a gente entra, sai do processo da abolição, o que é que você encontra? Não só essa reforma desse Código Penal, como o Código Penal de 1940. No Brasil, todo mundo, primeiro cria-se o Código Penal de 1890, depois uma nova Constituição. Entendeu? Então, a Constituição que vem depois de 1931, que tinha de 1824, mas você assevera com o Código Penal, quer dizer, então, o Código Penal no Brasil, ele chega bem antes do que os direitos e garantias constitucionais. E aí, o que você tem? Você tem uma população desempregada, uma população desassistida, uma população deslocada de tudo para as ruas, e aí, esse processo, que é muito cruel, que é muito desumano, ele se alastra. Então, você não teve políticas públicas de pós-abolição. Então, o que você tem? Você tem os anos 30 com as políticas de eugenia, que assevera a construção de uma identidade criminosa, que Lombroso tem aquela política toda do branqueamento, da beleza pura, do corpo físico, atlético, saudável, que tem que ser os brancos, a proibição dos casamentos interraciais, que foi uma das questões colocadas no primeiro Congresso Nacional de Eugenia, em 1920, a proibição dos casamentos interraciais, porque haveria a degenerescência da população, porque já que se estava almejando o desenvolvimento, negros com brancos iria degenerecer essa população, essa aí é uma população marginalizada, sem valores, sem nada. E aí você tem a constância nesse processo da eugenia, você tem o apoio da saúde e o apoio do judiciário. Então, quer dizer, os médicos implicam numa saúde, numa higiene, numa limpeza, no sanitarismo, né? E essa questão sanitária não é de hoje no Brasil, a questão sanitária já vem desde mil e setecentos e por aí, mas essa população negra está morando mal, vivendo mal, desempregada, né? A questão da violência policial sobre essa população sempre incorreu, né? E quando a gente vai ver hoje, nos processos que hoje a gente vê de pandemia, a mesma violência quando a gente fala de políticas públicas, a necessidade de implementação de políticas públicas, que seja saúde, educação, moradia, saneamento básico, isso não chega para a população negra, o que chega para a população negra é a polícia, né? E a polícia com abordagens violentas, é a polícia metendo o pé no barraco, é a polícia dando abordagem nos garotos, é os policiais, sabe, encostando na parede e dando cacetadas, dando borrachadas, é isso que a gente vê, entendeu? Que não é diferente do que sempre aconteceu nos anos 70, com a Rota, nos anos 60, com o Esquadrão da Morte, com os pés de pato, quer dizer, com os grupos de extermínio que sempre existiram em São Paulo, entendeu? Quer dizer, então, tem situações de violência que a população negra sempre viveu situações de violência, e quando vai morar na periferia, o braço armado do Estado, ele sempre vai agir com muito mais violência nessa população, e por que que o braço armado do Estado é tão violento com a população negra? Porque durante todo o processo da escravidão no Brasil, foi desconsiderado, em primeiro lugar, os valores civilizatórios africanos nessa população. Nunca foi levado em consideração os valores civilizatórios da população africana nesse país. Então, é uma população que foi comercializada, vendida, trocada, leiloada, objeto de herança, objeto de troca. Então, os valores civilizatórios da estrutura africana nunca foi levado em consideração, porque eram pessoas coisificadas e não pessoas agentes de direitos, de inteligência, de sabedoria e de conhecimento. Então, quer dizer, essa população, quando você, uma coisa é você ter uma supervalorização com todo respeito aos italianos, aos europeus, aos poloneses, que vem com uma carga civilizatória reconhecida. Os africanos nunca tiveram e não têm a sua carga civilizatória reconhecida. Os seus valores, suas conquistas, uma série de coisas. Aqui, o que acontece? A população africana teve que se ressignificar para se adaptar a um processo escravista, a um processo de tentar moldar aquelas informações que vinham da sua mente ou que vinham da sua história de vida. Então, os jovens de 15 anos que vinham para o Brasil, jovens de 15, 10, 12, 18, 19 anos, já tinham um acúmulo de algumas informações do seu etocivilizatório. e chegando aqui tiveram que se ressignificar tudo isso. Lá já vistas religiões de matriz africana. Então, quando você vive num país que desconsidera os valores civilizatórios dos povos africanos e durante o pós-abolição não se preocupou em resgatar esses valores civilizatórios, mesmo com a Constituição de 88, também não se preocupa com a questão dos valores civilizatórios. Vai-se pensar nos valores civilizatórios africanos, a partir de 2003, com a ascensão de Lula no poder, com a criação da FCPI, com a criação da lei, que você é melhor do que eu, domina isso, que é a lei 10.639, que é a história da África, dos povos indígenas, é que vai se trabalhar com a valorização dos valores civilizatórios da população negra na sala de aula. E aí, o que isso tem a ver com todo esse processo de violência que eu estou vivendo? quando você não reconhece o outro, quando valores civilizatórios, com valores que são fundamentais da pessoa humana, que são as condições de conhecimento, de entendimento, de respeito às suas habilidades, de todo o seu talento, de todas as suas potencialidades, você desconsidera aquilo e coisifica. Você marginaliza, você não permite que existe. Então, onde existe a população negra? que a população negra está nos bairros periféricos, está na Brasilândia, está na cidade de Tiradentes, está lá na Zona Sul, está no Jabaquara, está ainda no Heliópolis, está no Paraisópolis, quer dizer, está no Osasco. Então, essa população negra está nas periferias. E como periferia, ela tem que ser tratada. E constitucionalmente, ela também está na periferia da Constituição, na beiradinha da Constituição, quase assim não, para baixo do virar página, a população em direitos está ali. E aí, o que acontece? Quando você trabalha com a questão da violência, você tem uma questão muito mais séria, que essas áreas, tradicionalmente, elas são consideradas violentas. Mas violentas por quê? Porque são habitadas pela população negra. Porque o mesmo tratamento da polícia não é levado nas regiões nobres. E eu vou te cortar um minutinho agora. Eu vou só te cortar um minuto, porque nós vamos para o intervalo que no segundo bloco do nosso bate-papo, nós vamos voltar com essa questão da violência nas periferias. Rick, é com você. É isso aí. Bora de música, pessoal, e já, já voltamos. Um intervalo pequeno e música de qualidade é aqui no programa Educação e Outras Conexões. Quero agradecer o pessoal da Espanha e de Portugal que estão nos mandando mensagem, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará também. Então, pessoal, esses barulhinhos que estão ouvindo quando é castanhola são países, pessoas de outros países mandando mensagem. Quando for outros barulhinhos é São Paulo ou outras cidades do Brasil. Olha só, várias pessoas, Itália também. Olha, fico muito feliz pelas mensagens aí de parabéns, brasileiros no exterior. Opa, Japão! Muito obrigado. Vamos de música e depois a gente vai ler essas mensagens, pessoal. Bora! Pode sair? Tem que ficar? Tem. Eu quero tomar água. Só põe no silencioso, por favor. Põe no silencioso. Põe no silencioso. Põe no silencioso. Tchau. Sou filha do vento e do mar Sou amante do céu e da lua Me guio por luzes obscuras Repletas de noite e de rua Sou filha do vento e do mar Sou amante do céu e da lua Me guio por luzes obscuras Repletas de noite e de rua Me lancei do caso dia Do seguro que não convém Do perfeito que é desfeito E do aroma que engana em mente Sou filha de portéis, boemia De portéis cheios de rimba De pés na bola Com corajinha Sou parente de seu Zé Sou da sua família Sou matamba, sou caiala Sou tudo isso, sou patinha Sou filha do vento e do mar Sou amante do céu e da lua Me guio por luzes obscuras Repletas de noite e de rua Sou filha do vento e do mar Sou filha do vento e do mar Sou filha do vento e do mar Sou amante do céu e da lua Me guio por luzes obscuras Repletas de noite e de rua Me lancei do caso dia Do seguro que não convém Do perfeito que não convém Do perfeito que é desfeito E do aroma que engana em mente Sou filha do vento e do mar Sou filha do vento e do mar Sou filha de portéis cheios de rimba Lá, 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 Sou a sua família, sou uma tamba, sou caiala, sou tudo isso, sou padilha Música Sou a sua família, sou uma tamba, sou caiala, sou tudo isso, sou padilha Música Riqui? Ninguém se olha, nem se fala, nem se vê, não temos tempo nem coragem pra viver Tá errado isso, muita calma, pera aí, daqui um abraço, vamos juntos pra vencer Solidariedade é a chave pra vitória, a plenitude, a glória humana é um por todos e todos Voltamos com o programa Educação e outras conexões aqui em nossa rádio, bora professora, é contigo É, e chegou uma pergunta no Facebook pra Deise Benedito, ela só tem que desmutar o telefone dela Deise, vem uma pergunta no Facebook pra você, da Cátia Flora, ela pergunta o seguinte, com todo esse movimento que você explicou, com toda essa sua explanação, essa violência que Acomete a população negra, principalmente os que moram nas periferias e as comunidades, tem a ver com a malformação da corporação da polícia ou tem a ver com o racismo estrutural? Responde agora ou responde depois? Pode responder agora e já embate com a questão precisatória É, eu acho que tem uma das questões muito sérias, que é o entendimento, principalmente, da questão racial no Brasil como estrutura dentro das corporações Então, quando a gente tem na história do Brasil o papel da minha gata, quando você tem no meu país o papel das polícias, principalmente na época da escravidão, os capitães do mato Quando você tem a história dos bandeirantes no Brasil, que eram aliciados em Portugal, pagos por famílias riquíssimas para ir atrás de indígenas e atrás de escravos e atrás do ouro Que são as primeiras polícias, depois em 1778 você tem a polícia do reino, em 1778 e depois você tem em 1808 A estruturação das polícias dentro de um processo escravista, num processo colonizador, num processo de cerceamento de liberdade A militarização das polícias, ela provoca o que? Não só uma proteção para o Estado brasileiro, mas uma proteção direta para o patrimônio daqueles considerados que devem ser protegidos Então, a segurança pública, ela não é pública, é uma segurança pública que é um público privado, né? Então, nós temos que entender isso A visão da polícia, da polícia militar principalmente, é o militarismo, ele aponta para o inimigo Então, aqueles que não estão seguindo, né? Ou não seguindo, mas não estão adequadamente morando bem, vestindo bem, trabalhando bem, vivendo bem Esses merecem proteção, os outros não merecem proteção Então, o que é que você tem? Você tem na população negra, na população da periferia, um alvo preferencial de abordagens truculentas acirradas pelo racismo, acirradas pela ausência do reconhecimento dos padrões civilizatórios dessa população E a partir daí se torna um inimigo público, número um Então, não é só a formação dos policiais, não é só formar Você tem nas corporações, no topo da polícia militar, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, da Bahia Você vê que, assim, major, tenente, a grande maioria desses caras são todos com mestrado e doutorado e conhecimento em direitos humanos Agora, o policial, aquele jovem que se alista aos 18 anos, né? Que faz o treinamento, que vai para a escola de tiro, que vai fazer uma série de coisas dentro da academia Ele não tem a formação necessária em direitos humanos, em relações raciais Para compreender qual é a função dele dentro da polícia Ele não tem Tanto é que quando você vai... O que a polícia funciona? Ela funciona como vendo o inimigo Então, quando a gente tem a história hoje da guerra às drogas, né? Desde 1971, essa questão das drogas que surgem nos Estados Unidos E aí é absorvida pelos governos brasileiros, no combate ao tráfico de drogas O que você vê? Acirradamente, conflitos entre polícias e traficantes Conflitos entre traficantes, né? E principalmente abordagens cada vez mais violentas com a população negra Então, tem que se mudar a estrutura racial brasileira Tem que se parar com o controle racial brasileiro Esse controle racial brasileiro Que é o responsável pelo encarceramento em massa Porque quem faz a primeira abordagem policial para mandar para prisão É um policial militar Quer dizer, quais são as suspeições As relações que ele vê entre aquele grupo de jovens negros Numa esquina de um bairro de periferia para serem abordados E se for o caso, forja um flagrante e leva esses jovens presos E o mesmo não acontece com os jovens da classe média É essa que é a questão O que justifica nós termos hoje no país 750 mil presos Sendo que 67% são negros Desses 67% você tem uma faixa de 70% de 18 a 29 anos E dessa faixa de 18 a 29 anos A maioria, mais de 40% são presos provisórios Desses 40%, mais de 60% estão envolvidos com crimes associados ao tráfico de drogas E aí você está aprendendo desde 2006 Uma quantidade imensa de pessoas e o tráfico continua O tráfico continua, você não acaba A prisão não acabou com o tráfico de drogas Muito pelo contrário Ele se aperfeiçoa Ele se readequa Ele vai se adaptando às novas exigências do mercado Para burlar a vigilância da polícia Que nunca atinge os grandes traficantes Porque na verdade é um grande negócio É um grande negócio E eu sempre falo Um Estado que traficou por 300 anos carne humana Só podia ser muito bom no tráfico de drogas É, um Estado que mexeu com o tráfico de carne humana Não rola o tráfico de drogas É isso que a gente vê Quer dizer, a questão do comércio, da logística Toda, ela está procurando sempre se adaptar Às novas tecnologias existentes Então o que você vê hoje? Você tem, na verdade, uma polícia Uma polícia que paga mal Prende mal Aborda mal Essa que é a grande verdade Eu sempre defendo que os policiais militares Eu sou contra a militarização Para mim, eu acho que teria que ter uma outra coisa Numa outra estrutura de relações raciais no Brasil Não necessariamente uma polícia A população brasileira precisa de trabalho digno A população negra precisa de trabalho digno Moradia digna Acesso à saúde com dignidade Entendeu? É isso que a população precisa Urbanização nas áreas da periferia Iluminação Selenhamento básico É tudo isso que precisa É áreas de lazer Sabe? Coisas que realmente as pessoas Podem existir em plenitude Agora, quando você fala Essa estrutura Ela vem junto com o racismo Com o neoliberalismo E aí O casamento que é feito Para toda crise que existe Você tem abordagens policiais Mais violentas Agora, com a questão da pandemia Já entrando na sua pergunta Que você estava me dizendo Por que a pandemia Provoca Mais E mais A violência policial Para fora? Por quê? Porque a partir daí O que é que você tem? Você tem A polícia Fazendo O trabalho delas Mas agindo de forma Violenta Sempre na periferia Por quê? Por que a polícia Nunca ela é violenta Nos bairros novos Porque esses bairros moram Os filhos moram alguém Os filhos de alguém Entendeu? E que são pais de alguém Na periferia Mora os filhos de ninguém Os pais também não têm E não são considerados ninguém Então, esses não-pessoas Os não-ninguens Que vivem nas periferias Que são as pessoas mais pobres Mais humildes A maioria negra Mulheres negras Chefes de família Sofrem cotidianamente Essas abordagens E depois do caso Do George Floyd Foi muito interessante Porque A olhos nus Dentro da minha casa Morreu o George Floyd Com o joelho Com quatro policiais brancos Com o joelho do pescoço dele Na casa de todo mundo Fora ele Antes dele tinha tido Treze mortes Treze jovens foram mortes No Morro do Alemão No Rio de Janeiro No sábado Depois morreu o João Pedro Depois mataram o Eric Depois mataram Outro garoto Na Cidade de Deus Depois mataram Um garoto No Morro da Previdência Que estava integrando No cesta básica Depois atiraram Uma garota Chamada Bianca De oito anos de idade Tudo isso Depois do George Floyd Tudo isso Antes do George Floyd No Brasil Aí você tem O fenômeno do George Floyd Aí o que você tem Há menos de duas semanas Aí em São Paulo mesmo Lá na Marginal Um jovem negro Na bicicleta Foi abordado pela polícia E o policial Coloca o joelho Em cima do pescoço Daquele menino Que estava quase Se sufocando E o menino se debatendo Querendo dizer Que ele era entregador Quer dizer E você tem a polícia Na zona sul Na Vila Clara Que vai lá E bate no garoto Puxa o garoto Pelas escadas Isso depois do George Floyd Aí você tem A manifestação No Rio de Janeiro Que o policial Puxa o fuzil Na cara dos meninos Na manifestação Depois do George Floyd Quer dizer A polícia no Brasil Ela se acerca De uma questão Chamada impunidade E acerta No exercício Da função Hoje As grandes discussões Que a gente sempre fez E vai retomar E vai fazer E vai se pautar novamente É a questão Dos autos de resistência O que é os autos de resistência? Os policiais matam Dizendo que a pessoa Resistiu à prisão E essas mortes Não são investigadas E o que é que a gente Quando a gente exige O fim dos autos de resistência É que essas mortes Sejam investigadas Sejam investigadas Os policiais Sejam punidos E aí é sempre Vou ver se houve excesso As declarações Dos comandos Das polícias Não estamos investigando Se houve excesso Ali a imagem Hoje o povo Pega o seu bom celular Carrega Vai carregar rapidinho Já afirma a ação Do policial Isso é uma prova material De um processo Isso é fundamental Quer dizer Você ainda se coloca Em dúvida E fora essa violência Que provoca também As mortes desses homens Quer dizer As mães de Maia As mães de Acaria As mães de Belo Horizonte As mães de Minas Todas as suas mães Que tem os seus filhos Mortos pela polícia Na violência estatal Elas tem Não só Elas nem tem tempo De ficar de luto Porque elas Antes de ficar de luto Elas tem que pegar E dizer Meu filho era inocente E provar Que aquele filho Que foi morto pela polícia Era inocente E como é que ficam As mulheres Nesse contexto Da violência Em tempos de pandemia Que convive com Os seus agressores Então E essa questão Dessa pandemia Também É uma outra questão Você vai falar De isolamento social A população negra Sempre viveu O isolamento social Bastou morar Na periferia Você está isolado Da sociedade O olhar Para quem mora É Já é o isolamento social Bastou Você estar na prisão Você está Em isolamento social No sócio-educativo Está em isolamento social E aí Quando você fala Da violência Contra as mulheres O que acontece Essa mulher Já vinha sofrendo Várias Várias invasões Da sua dignidade Quando está convivendo Com um companheiro Que é violento E muitas vezes Essas mulheres Ainda têm Uma dependência Ecolômica Desse companheiro E aquelas Que têm A dependência financeira Estão vendo A hora que vai sair Está dando Um ajeito Do lado de fora Aí vem a pandemia Ninguém pode sair De casa Então todas Aquelas questões Que estavam Já Já rondando A situação Da relação Do casal Elas vão ficar Mais nítidas Elas vão ficar Mais claras Quer dizer Qualquer coisinha É motivo Para o cara Dar um murro Do cara Dar um soco Do cara Socado De não poder chorar De não poder gritar O cara Ter o controle Sobre o seu celular Entendeu O celular De seus filhos Quer dizer É um inferno E essa violência E as medidas Para essa violência Contra essas mulheres Eu vi Acho que dois países Tem um relatório Muito interessante Do Fórum Nacional De Segurança Pública Sobre violência doméstica Em termos de pandemia Quem puder acessar É um relatório fantástico E um dos casos Que é citado Nesse relatório É que em alguns países Como na Itália E acho que foi na Inglaterra Que alguns governos Pediram vagas Nos hotéis Para que as mulheres Vítimas de violência Durante a pandemia Ficassem com seus filhos Nos hotéis Que o governo pagava Como nós estamos Num país Sem governos E então Constituiu Todas as políticas Para as mulheres A dificuldade De compreender A violência doméstica Compreender As vulnerabilidades Das mulheres Em situação de violência Muito grande Nós não tivemos isso Essas medidas A gente tem Essas campanhas Do X vermelho Batam vermelho Na mão Essa coisa assim E a questão De fazer os boletins Online Para denunciar A violência Mas tá A mulher está Dentro de casa O agressor Está dentro de casa Só tem um celular Dentro de casa De repente Quem tem o celular Ele Como é que essa mulher Vai sair Vai pegar um celular Para denunciar Sendo que o número Não é dela Como é que você faz Um boletim Online É toda uma complexidade Tem toda uma complexidade Então você tem que entender Quem são essas mulheres Que sofrem mais Quer dizer Você vai estender É a mesma coisa A questão da renda mínima A renda emergencial 600 reais Quem ficou de fora Quem está no meio Dos 40 milhões A população negra São mulheres negras Que são vítimas de violência Que não conseguem acessar Porque é um celular só Entendeu? Ou então o celular Está no nome de outra pessoa Quer dizer Essa que é a grande É a grande questão E essa violência Eu tenho o costume De falar também É uma coisa Que eu considero muito séria Porque quando a gente Fala de violência doméstica Eu sempre passo Pela história da escravidão E a história da escravidão Também ela aponta Alguns aspectos Muito interessantes Porque o senhor de engenho Além de bater na sinhá Na sinhá Violentar a sinhá Socar a sinhá Que depois descontava na escrava Ele também batia na escrava Ele também batia na escrava Então o corpo da mulher negra Era duas vezes violentado Pela sinhá e pelo senhor Dentro de um espaço De uma violência doméstica Entendeu? E a questão da relação Da escravidão Com o patriarcado Que é a questão da posse A questão do vínculo Do patriarcado com o bem Então isso ao longo dos anos Sempre prevaleceu O patriarcado O machismo Essa coisa A misoginia E aí o que acontece Os homens A maioria dos homens Estão atualmente Numa sociedade O pessoal Mas a gente tem as leis Que é para prender Para deixar presa Só que você tem que fazer A análise da sociedade Da conjuntura social Que a gente está vivendo hoje Hoje as mulheres Saírem para trabalhar Tem o seu emprego Tem a sua independência Podem dizer não Conseguem ser muito mais Independentes Financeiramente Do que muitos homens Que necessariamente Você não precisa casar Os homens Têm medo de mulheres Independentes Têm medo de mulheres Que falam não Têm medo de mulheres Que são donas Da sua própria vida Quer dizer Então A única coisa E como você está Numa sociedade competitiva Que você é o que você tem Uma sociedade capitalista Que te impõe valores materiais E que não valores civilizatórios O que você tem? Você tem homens Altamente Extremamente violentos Que por nada Estão espancando As suas mulheres Estão batendo Nas suas mulheres A mulher A namorada Diz Eu não quero mais saber De você O cara vai lá Atrás da namorada E bate na namorada Soca a namorada Mata a namorada E ainda esfaqueia E lambe a faca Como se nada Tivesse acontecido Por quê? Não é a certeza Da impunidade isso É porque para ele Não tem mais nada A perder O único objeto De controle E de posse Era namorada Era mulher Era ex-mulher Quando ele perde Isso para ele Não tem sentido nenhum Tanto que os homens Não se intimidam No ato de matar Então o que eu digo? Existem Na verdade Homens Adoentados Em todo o mundo Existem Homens Adoentados E a questão Da violência doméstica No Brasil É uma questão De saúde pública Tem que se cuidar Das mulheres Mas tem que se cuidar Dos homens Principalmente Esses homens Que matam Suas mulheres Na frente dos filhos E que não tem No momento A dimensão Do que é Isso aqui A mãe Feito de uma criança De 3, 4 anos de idade Ou na frente De uma criança De 5, 6, 7, 8 anos de idade Não tem a dimensão Não sabe Que a gente está Num país Que não dá Um atendimento Digno às mulheres No sentido Que essas crianças Sejam Cuidadas Tenham atendimento Psicológico Assistente social O resto da vida Delas Sabe? Condições Essas Quer dizer A avó Quando tem avó Vão ser criadas Pela avó Que já é uma Pessoa De idade E não vai ter Muito tempo de vida Vai falecer Essas crianças Vão crescer Não vão ter mais referencial De pai Porque vão ter Aquela cena Sempre na cabeça A cena da mãe Na cabeça A avó Que perderam E cadê o estado? Entendeu? O estado Para cuidar Dessas viúvas Dessas crianças Órgãos da violência Doméstica Isso é Fundamental Por quê? Porque mais tarde Essas crianças Poderão Tomara que não Acometer Delitos Semelhantes De acreditar Que matar Daquele jeito Está tudo certo Quantos desses homens Que matam Suas mulheres Espancam Suas mulheres Não cresceram Vendo suas mães Sendo espancadas E achando normal Entendeu? Quer dizer Quais são as condições Quer dizer Aquela mulher Ela passa a ser Um objeto Desse homem Que ele faz Ou ele desfaz Os homens Não estão conseguindo Trabalhar com a frustração Então estão com Baixa tolerância A frustração E isso não é Só homens Da periferia É homens Da classe média Alta Que estão Matando Suas mulheres Que estão Socando Suas mulheres Principalmente As ricas Que não pode Na delegacia Colho roxo Porque tem O nome Azelar Tem patrimônio Indústrias Empresas Fazendas Em torno E ela Tem que Ficar quietinha Entendeu? Então Você vê Essa violência No cotidiano E aí E lamentavelmente Durante o tempo Da pandemia Esse conflito Esse convívio Que gera conflitos Ele se acirra Muito mais Com a população E principalmente Em espaços Que não tem espaço Você fala Isolamento social Como é que é? Isolamento social Em 45 metros quadrados 30 metros quadrados Com 6 pessoas dentro 7 pessoas dentro Como é na periferia Quando ele fala Você tem que ter Um isolamento social Você não tem Nem laje Para tomar sol Muito ou muito Estende a roupa Dentro do barraco Como é que você faz? Então Essa que é A grande questão Nós vivemos Nós estamos Então Num momento Muito delicado Com esse Com essa pandemia Que escancara O racismo Que escancara O racismo Que escancara O machismo Em todo Em todo Em toda Em toda a sua conjuntura Quando a gente Pensa Nesse processo De violência É um processo Que é secular Como você mesmo Coloca Da questão Da história E E assim O como melhorar Isso É o como Se fortalecer Dentro desse quadro Tense Eu quero Agradecer A sua participação Foi de grande Valia Muito, muito, muito Obrigado Gratidão A você Por estar Compartilhando Essa tarde Conosco Trazendo Toda essa Explanação Espero Espero poder Contar com você Outras Vezes Para a gente Continuar Esse bate-papo E pensar Em políticas Públicas Dentro desse processo Da segurança Para toda uma nação Porque pensar A questão do racismo Não é De um Ou de um lado A questão racial É uma política De nação É uma política De Estado E não simplesmente Uma política De governo Verdade Eu acho que As pessoas Têm que discutir Mais Se apropriar Mais Porque a gente Está todo mundo Agora com essa onda Antifascismo E antirracismo Então eu sempre digo Você é um branco Antifascista Você é dono De uma grande empresa Quantos negros E negras Você tem trabalhando Na sua empresa Comece a admitir Negros e negras Aí sim Você vai passando Antifascista E antirracista Se você tem Uma entregar E por falar Nesse momento Rick Vamos ao nosso Momento empreendedor Opa Com certeza Vamos sim Antes de mais nada Professora Anaí Novaes Diga para o pessoal Um pouco sobre Momento empreendedor Como surgiu Essa ideia Quem são Esses empreendedores É Vocês sabem Meus ouvintes Que a professora Anaíra Gosta de inovar Em tempos de pandemia Como bem Disse a Deise Benedito Temos que dar Oportunidade Para os nossos E o momento Empreendedor Nasce Dessa situação Onde os nossos Empreendedores Negros e negras Estão tendo Poucas oportunidades De mostrar Os seus produtos E aqui Em parceria Com a rádio Boa Música Criamos um Momento empreendedor Onde Nós vamos Mostrar Quais são Os produtos A serem Comercializados Hoje No nosso Momento empreendedor Estaremos Mostrando A dona Dos doces Da Domênica E a Proafro Da professora Magda Procópio E se você Empreendedor Ou empreendedora Quiser participar Desse momento Por favor Me sigam Pelas Minhas Redes Sociais No meu Facebook Professor Anair Novaes E no meu Instagram Arroba Anair Novaes E lembrando Também Que as músicas Que vocês Ouviram É de um Projeto Também Em parceria Com a rádio Bola Música Cantando Lá de casa Ouvimos A música Do Smoke Team Da Roberto Oliveira Clô Arruda Encerraremos Com Natália Nagê Tentaram Me Derrubar Gente Muito obrigada Rick Agora é com você É isso aí Bora lá Você quer primeiro Os vídeos Ou quer primeira música Vamos primeiro Pro momento Empreendedor Pra depois A Deise Fazer um tchau Pra todo mundo Bora então E nem as perguntas Do chat Viu Tem as perguntas No chat Também Vamos lá Para o momento Empreendedor Tentrô 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 Vocês acabaram de ver um pouco da minha coleção, da minha história, das Agendas Proafro. Eu sou a Magda Procópio, sou professora e artesã e fundadora da Proafro. As agendas, que nós temos mais de 100 temas, elas são personalizadas e a intenção é que você se sinta representado a partir dos temas. A realeza, que eu chamo de monifa, é dedicada à religião afro-brasileira. A minata, que são as magníficas de turbantes, são a representatividade das mulheres fortes. E a coleção Aisha, é a coleção infanto-juvenil. Nós temos mais de 100 modelos à sua disposição. E eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao meu filho Alexandre, por ter produzido o vídeo e acreditar na minha arte. Quero agradecer também à querida Anair Novaes, à Rádio Boa Música FM e ao Rick Bastos. A Rádio Boa Música e ao Rick Bastos. A Rádio Boa Música e ao Rick Bastos. É isso aí, esse foi o momento empreendedor aqui na Rádio Boa Música FM e no programa Educação e Outras Conexões com a professora Anair Novaes. Que massa, hein, professora? Muito bom. Trabalhos excelentes. Gostou, Fico? Com certeza. Dedicatória também, fico muito feliz. E é isso aí. Agora vamos parar as mensagens? Perguntas do chat? Isso, vamos lá. A Roberta de Maceió está mandando um beijão. E ela perguntou em relação, para parar a doutora Deise, em relação aos haitianos e outras pessoas que são negros, nativos dos países, nos redores da África, que quando vêm para o Brasil e sofrem um determinado preconceito pelo fato de falarem muitas vezes que eles fazem contrabando e etc., e que isso é uma forma de racismo, mas que também muitas vezes ela vê pelo centro da cidade muitos desses negros, haitianos, angolanos, envolvidos com problemas com drogas e etc., porque acabam não tendo oportunidade para empreender ou conseguir um emprego CLT quando chega em São Paulo. Para ela falar um pouco sobre isso. É para mim responder? Pode. Bom, a grande questão que a gente está vivendo, já tem alguns anos, um grande fluxo migratório de africanos vindos para o Brasil, não só no Brasil, não, no mundo inteiro. Você vai na França, um número elevadíssimo de africanos, Espanha, toda a Europa, Itália, por conta das condições desumanizantes de viverem em seus próprios países, que também sofrem com os efeitos da colonização, principalmente países que tiveram guerras para ter sua independência, países que foram colonizados. e aí o que acontece? Com essa chegada muito grande de africanos, principalmente nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, você também tem um escurecimento da capital. Eu adoro em São Paulo ver aquele monte de africanos no centro da cidade, eu fico imaginando, cara, como é que devia ter sido isso em 1880? Aquela negra, aqueles africanos, todos andando, falando todas aquelas línguas na cidade. E, ao mesmo tempo, você vê a questão que é real, de muitos deles estarem como vendedores ambulantes, muitos haitianos pós o furacão vieram para o Brasil, também, e são engenheiros, advogados, engenheiros, pessoas com formação, trabalhando como ambulante ou como balconista, porque você tem dois fatores agregados, o fato de serem haitianos, pele escura, e o racismo que a gente tem no Brasil, e você também tem o fator da relação que se estabelece com o tráfico de drogas. Então, você, ou se os nigerianos têm know-how nisso, você acredita que todos são nigerianos, que todos são traficantes, quando nem todos os nigerianos estão vinculados ao tráfico. Entendeu? Nem todos os nigerianos, os nigerianos não estão todos vinculados com o tráfico, nem os senegaleses, nem os moçambicanos, nem os angolanos, nem os ganenses, nem os meninenses, mas você cria, se dois, três é, as pessoas generalizam que todos são, e os que não são pagam, lamentavelmente. E a gente tem um número muito grande de africanos presos, principalmente em São Paulo, no presídio de Ipiaí, que trabalham nessa rota do tráfico internacional de drogas, e mulheres também, várias africanas, Congo, Nigéria, Moçambique, Angola, presas também por estarem trabalhando por esses cartéis que usam essas mulheres como mula no tráfico de drogas. E, lamentavelmente, esses africanos, eles defrontam e enfrentam a questão racial. Eles têm um enfrentamento também com essa questão racial, porque eles passam a ser estereotipados como traficantes, e quando, na verdade, aqui no Brasil, eles encontram com os parentes que foram traficados. É muito interessante isso, porque esses africanos que estão no Brasil, eles vão encontrar com seus descendentes, sem vínculo, sem saber que é descendente, que estão aqui. Nós, andando na cidade, quando vemos os africanos, estamos com os nossos descendentes também. Essa que é a verdade, quer dizer. E, lamentavelmente, o tráfico, né, ele... o tráfico de carne humana durante 300 anos, ele fez isso. Então, eu sempre falo que nós, negros, estamos esparramados pelo mundo inteiro. Tem uma parte minha aqui, outra parte está na África, sabe aonde, outra parte está em Minas, outra parte está no Rio de Janeiro, que são os efeitos da diáspora e os efeitos da discriminação. Realmente, é muito preocupante isso, porque a discriminação, ela é agravada e eu fico imaginando que esses africanos que hoje trabalham como camelôs, como ambulantes nas ruas, estão fazendo o mesmo trabalho que muitos africanos pós-abolição fizeram. Só para lembrar vocês, encerrando, que de 1830 a 1850, em 1830, saiu a primeira lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. O tráfico de africanos no Brasil. Durante 1830 até 1850, então, no Brasil, 700 mil africanos, que equivale à população hoje que está presa no Brasil. Então, quer dizer que onde a maioria, quase 70% são negros. Então, eu sempre falo, os jovens que encontram-se negros hoje nas prisões do Brasil são descendentes desses africanos, desses 700 mil africanos que foram traficados por Brasil quando já era proibido o tráfico de escravos. E aí, Luiz Gama, iluminadamente, libertou mais de 500, aprovando em juízo, aprovando nos tribunais que eles eram vítimas de um tráfico que era ilícito e que eles, pela lei do fim do tráfico, eles eram para ser considerados livres. E, ao contrário do que aconteceu, essa população foi amplamente vendida, trocada, sendo clandestinamente traficada nesse país e vendida nesse país por 20 anos. Então, eu sempre falo de traficados a traficantes. Essas são as traficantes. É as condições desse povo. E é que os africanos que estão no Brasil hoje é isso. Estão nas terras dos seus parentes que foram traficados. Quer dizer, é um reencontro diaspórico e eu acho fantástico quando eu vejo eles na cidade que eu fico e viajo na memória imaginando o que foi esse país de pós-abolição e o porquê do enderecimento da segurança pública. É muito preto junto. Então, quer dizer, aquela preocupação de ter rebeliões, de ter saques, de ter uma série de coisas. E vamos ficar atentos para o pós-pandemia porque a borracha vai cantar. Com certeza. Rick, é com você e agora chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, Deise, meu muito obrigado, gratidão, viu? Obrigada. Eu posso já me despedir? Pode. Posso. Olha, eu quero agradecer o convite mais uma vez, agradecer a todos vocês que estão ouvindo, que estão no Brasil, que estão fora do Brasil. E é importante a gente refletir sobre o nosso direito, a nossa liberdade, o nosso direito de existir, nossos padrões civilizatórios. Vamos nos ler mais. Vamos ler, nos ler, a produção de negros brasileiros. É fundamental. Nós temos uma produção extraordinária de negros e negras no Brasil, pessoas que escrevem muito. Vamos valorizar. Nós temos, assim, nos 42 anos de movimento negro unificado, uma das maiores iniciativas de todos os tempos, nos anos da ditadura, jovens negros, com toda a rebeldia, direito de existência, reivindicação por seus valores enquanto pessoas na defesa da dignidade humana, enquanto racismo, enquanto a violência policial. Fundaram o MNU nas escadarias do teatro municipal. A gente não pode deixar de lado Milton, João, Regina, tantas pessoas, Lenin, Lenin, pessoas que passaram pelo MNU e fizeram que o MNU fosse essa grande marca contemporânea para a população negra. Eu quero agradecer você, Nair, mais uma vez, para te contar comigo, sempre que precisar, me avisa com antecedência que eu venho aqui. Quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, que ela está aprendendo a usar. é Benedito Deise, eu tenho o Instagram, e a gente se encontra, a gente se vê, vamos se cuidar, vamos lavar as mãos, vamos fazer a desobediência civil, quem puder, não saiam de casa, evitem aglomerações, não vamos fazer o projeto político em curso vigorar. Eles querem nos matar, como diz Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, vamos desafiar a estatística deles. Um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado, a gente se vê. Sucesso aí, meu povo. Beijo. É com você, Henrique. Bora lá. Até mais, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, professor Ana Inovaes. Até. Ninguém se olha, nem se fala, nem se vê, não temos tempo, nem coragem pra viver. Tá errado isso, muita calma, peraí, daqui um abraço, vamos juntos pra vencer. Solidariedade, a chave pra vitória, apenas surge a glória humana, é um por todos e todos por um. A indiferença, individualidade, Deus não se deu, fome, miséria, violência, todo mundo perdeu. Esse meu verso marca a hora da virada, eu com você, você com ele, ele com ela, lá no terreiro, sinagoga ou na capela, vamos de samba, rap, funk ou tarantela, o preconceito a gente manda pro espaço, vem nessa causa, vem com a gente e dá um abraço. Abraça essa causa, 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 abraça essa causa. Aquele abraço, não deixa criados, individualismo, dominar você, o calor humano de um abraço, pode repaginar essa história, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, são gestos simples, mas que fazem toda a diferença, um abraço do pai, um abraço da mãe, nos irmãos, faz com que o dia, cada um, seja bem melhor, um forte abraço pra você que me conhece, um forte abraço pra você que também não me conhece, um forte abraço pra todos os meus amigos, um forte abraço pra quem que acham que são meus inimigos, abraça essa causa. Abraça essa causa, abraça essa causa. Abraça essa causa, abraça essa causa. Abraça essa causa, abraça essa causa Abraça essa causa, abraça essa causa 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 Abraça essa causa